Primeira partida da fase de grupos da Comebol Libertadores da América, começa hoje, é daqui a pouquinho. Na EA Sports você não perde nada, fique ligado, venha com a gente. Fala galera ligada na EA Sports, a chuva não para, mas está tudo pronto, daqui a pouco bola rolando. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. É falta, alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Entrada dura, sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado, se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Descida para o ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Avança, conduz, numa boa. Bola cruzada para a área. Cruzamento na medida, está livre, dá para bater. Protege a bola. Toca a bola de pé em pé, com paciência. Vem a partida para o gol. Defesaça do goleiro. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Defendeu, sobrou o rebote. Arrepia, a chance era boa. Se precisar, tem opção. Arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Trafazer e desempatar. Bloqueia o chute. Escanteio batido. Arrepia para longe. Livre, pode descer para o ataque. Quer jogo, volta para buscar a bola. Passou de passagem. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Dá para partir da lateral. Manda na segunda trave. Defesaça na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Escanteio, está na área. Afasta, arrepia o escanteio. Gool! Gool! Aberto o placar do clássico. Festa da galera na arquibancada. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. E o time vai para o ataque. Leva melhor. Corta o passe. Chegou bem. Intercepta, mata o ataque. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Foi bem a marcação. Forçou o erro. Está isolado na frente. Vem para buscar a bola. Toca, toca bem. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite. Que endereço. Escanteio o cobrado. Atenção. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Direto para o goleiro sem susto. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Cai. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Descem. Ganham o campo. Boa troca de passes. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Manda a bola por cima. Boa chance para o gol. Para na marcação na hora. Hacaio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. A equipe desce para o ataque. A equipe desce para o ataque. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Ficou fácil de marcar. Falta clara no carrinho. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Toque curtinho. Dá para levantar na área. Bateu para o gol. Para empatar o jogo. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Porta o passe dentro da área. Decida para o ataque. Vamos ter arrebeço. Pode levantar da área. Tira a bola na dividida. Os torcedores se agitam com a recuperação da bola. Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo. Aposta a bola. Muda de dono. Dá para alçar a bola na área. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Eles vão ganhando o campo no ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Vai avançando bem. Bola alçada. No tumulto. Tira do jeito que dá. Rouba legal. Só a bola. O time puxa o ataque no último instante para tentar a vitória. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Olha só. Dá até para cruzar dali. Tira a bola. Desarma. 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 Tenta proteger disputa firme. Tem campo. Vai conduzindo. A bola viaja. Segunda trave. O árbitro volta atrás. Falta marcada. Jogo parado para a substituição. Lançou. Lançou. Segunda trave. Estava atento. Afastou bem o cruzamento. Bateu para o gol. Gol. Para desempatar o jogo. Pode ser o gol da vitória. E que gol. Fora de casa. Dentro da casa do rival. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E aí ele não deu chance para o azar. Mandou direto no cantinho. E o árbitro pita. Final de jogo. Estreia com derrota na fase de grupos. Vilani, a equipe ficou abaixo do que pode render. A marcação deu bobeira e pagaram o preço nessa estreia. Isso não pode ser uma situação recorrente. Se eles quiserem ir longe nessa Comebol Libertadores. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iacvali. Claro que a participação dele foi decisiva, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória que ele meteu no finalzinho do jogo. Sai de campo cheio de moral.